Já em Westbrook, o Trauma Team está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psico-cipernético E em Pacífica, Pacífica continua sendo Pacífica Esse foi o seu mano, o Stan, junte-se a mim para mais um dia na Cidade dos Sonhos Salve, salve psicóticos, Marcos Irmão com vocês aqui mais uma vez e vamos dar continuidade ao nosso justiceiro Então, vocês ficaram sabendo do porta-aviões da Arasaka aqui em Night City? O nome dele é Kujim Cara, o Julio é um desgraçado de merda! Tomara que a Santa Muerta visite ele Cuidado com o que me dava Ué, o que foi? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Que porra é essa? Hã? Que porra é essa? 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 E aí? 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 E aí E aí? 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 E aí?